O que Deus pode fazer é indescritível. Nosso Deus pode agir além do visível, é como encontrar água no deserto, é mais que emoção. O que Deus pode fazer é maravilhoso, nosso Deus pode agir além do que eu mereço. É como renascer, transformar o meu viver, é mais que um milagre. O que Deus pode fazer é indescritível. Nosso Deus pode agir além do visível. É como encontrar água no deserto, é mais que emoção. Se um homem cortar, o que Deus pode fazer é maravilhoso. Nosso Deus pode agir além do que eu mereço. O que Deus pode agir além do que eu mereço. O que Deus pode agir além do que eu mereço. O que Deus pode agir além do que eu mereço. O que Deus pode agir além do que eu mereço. Amém.